Olá, seja bem-vindo ao curso de Metabolismo Energético voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas e atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisa sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de respiração anaeróbia 2, fermentação acética. Então a fermentação acética corresponde à transformação do álcool em ácido acético por determinadas bactérias conferindo o gosto característico do nosso vinagre de cozinha. As bactérias acéticas constituem um dos grupos de micro-organismos de maior interesse econômico. De um lado pela sua função na produção do vinagre e dos outros pela alteração que provocam nos alimentos e nas bebidas. Então, além de valor de pesquisa, ainda possui um valor econômico para nós. Ok, pessoal? Então, esse tipo de fermentação é utilizado na fabricação de vinagre, nome popular do ácido acético, que pode ser produzido como vinho ou suco de uva ou de maçã. No início, o processo industrial é totalmente anaeróbico, usando-se a mesma levedura, empregando-o na produção de vinho e cerveja. Após a glicólise e a fermentação alcoólica, a concentração de álcool etílico na solução é ajustada de modo que fique entre 10% e 13%. Finalmente, adicionam-se acetobactérias, que transformam o álcool em ácido acético. Observe que o álcool funciona como reagente, em vez da glicólise, utilizado na fermentação alcoólica. Além do processo industrial de fabricação do vinagre, ele pode tornar-se também em garrafas de vinho guardadas em condições inadequadas, ou cujas rolhas danificadas permitem o contato do vinho com o ar. As acetobactérias, normalmente presentes no ar, e o gás oxigênio misturam o seu vinho, fazendo-o azedar devido à formação natural do ácido acético. Por isso, o vinagre também é chamado de vinho azedo. Então, a formação do álcool etílico, conforme a gente falou, a gente insere o micro-organismo, que são as acetobactérias, e forma o ácido acético. Então, essa é a composição química do ácido acético, pessoal. Basicamente, para a obtenção do ácido acético, recorre-se primeiro à fermentação alcoólica, conforme falamos, processo determinado de anaeróbico. Só lembrando que a fermentação alcoólica, cada peruvato libera inicialmente uma molécula de gás carbônico, formando composto de dois carbonos. Esses compostos sofrem redução pelo NADH2, originando álcool etílico. Então, essa é a fermentação alcoólica, realizada em certas leveduras, cujo produtos obtidos incluem o álcool etílico e o dióxido de carbono. Então, para a obtenção do ácido acético, devemos recorrer à fermentação alcoólica, pessoal. A partir do álcool etílico, então, obtido, é promovida a oxidação parcial do mesmo, uma reação aeróbica, através das acetobactérias, que são nossos micro-organismos utilizados. As acetobactérias, também conhecidas como bactérias acéticas, necessitam de oxigênio para a realização de acetificação. Por essa razão, multiplicam-se mais na parte superior do vinho, que está sendo transformado em vinagre. O melhor rendimento da reação acética ocorre a uma temperatura entre 25 e 30 graus Celsius, pessoal. Então, esse é o nosso ácido acético. O que é bom falar sobre o álcool de combustível. Que no Brasil, o etanol é empregado como combustível nos veículos há mais de 20 anos e é produzido pela fermentação de açúcares encontrados em plantas, como na cana de açúcar. Por isso, o etanol é proveniente de uma fonte de energia renovável. O uso do etanol em substâncias aos compostos fósseis, como diesel e gasolina, ajuda a diminuição de emissão do CO2 na atmosfera. O aumento de concentração desse gás é uma das causas apontadas para o aquecimento global. E a formação do álcool para os carros é através da fermentação, pessoal. Então, o que é bom lembrar é que a fermentação acética é o tipo de fermentação que é usada na fabricação de vinagre, que é o nome popular do ácido acético. Então, os orifícios presentes no pão, é bom lembrar também, correspondem às bolhas de carbono, que faz lá na fermentação alcoólica. Na fermentação acética, ela utiliza a fermentação alcoólica para formar o ácido acético, conforme nós estamos vendo aqui. Então, a gente tem o álcool etílico, que quando ingerimos os micro-organismos que são as cetobactérias, existe a formação do ácido acético. E daí, nós podemos ter e teremos a fermentação acética, pessoal. Então, isso é a fermentação acética. É só a formação do ácido acético através do álcool etílico e a injeção de micro-organismos em tal. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi sobre fermentação acética. Obrigado por assistir essa aula. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá!